Oi gente, o vídeo de hoje é artesão de novo. Artesonato. Então, a mamãe vai fazer as coisas e eu vou dar as coisas a ela. Vai ficar olhando. É gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a... Fazer um jarrinho pra botar a flor e uma coisa com um potinho de creme. Eu vou ensinar vocês aqui a reutilizar uma embalagem de perfume linda assim, como essa. Que era o perfume da Lara, ela usa o perfume da Buscad. E um jarro, fazer um jarro com esse e um jarro com esse, que é um pote de hidratante da Natura, tá? A gente vai começar aqui, começa você vai tirar a parte daqui, desse pote de perfume, do vídeo de perfume. Então, você vai tirar com alicate, com cuidado, corta lá e tira. E fica assim, lisinho. Ele vem até com essa parte aqui, que a gente vai colar com cola quente. Viu? Vai ficar assim. Aí eu vou, pra não ficar assim, com tanta cara, assim, cara de vidro mesmo, a gente vai pintar, né, Lara? Aqui a mamãe vai pintar pra Lara não se melar. A Lara tá toda de Brasil, gente. O Brasil jogou onde perdeu, vai vir-se embora, né? Mas a Lara disse que iria vestir roupa do Brasil. Eu vou usar aqui a tinta PVA. Mãe, muito louca. Tinta PVA, gente. É uma tinta da Acrylex, tá? Essa aqui. De artesanato. Ô, gente. Tudo que a gente compra, tipo, foi um papel, um, uma caixinha de suco. A gente faz coisas novas. Só tudo pra mostrar pra vocês. Já, mãe, você não foi rápida. Eu vou pintar aqui, já no formatozinho que vem a embalagem, só um lado, tá? Que é o lado I. Que é o lado que vai, que vem o nome. O nome do perfumete Sofia, o nome mesmo da Lara. Aí, ó, vai ficar assim. Vou pintar só um lado da borboletinha. Porque tem o S. Vou acelerar aqui a secagem com o secador. Vou pra secar rápido. Mas vocês esperam secar uns 10, 15 minutos. Ó, o seco minutinho. Pronto, já secou. Vou passar a outra mão. Rápido. Vai ficar bem pintadinho. Gente, vocês não podem deixar de reutilizar. É muito importante o nosso planeta. E esse vídeo é com o meu canal. Que eu tenho um sonho de ganhar uma placa de 100 mil. Eu faço pro meu canal também, de Nete Araújo. Aí, resolvi também tá fazendo aqui pro da Lara. Que eu acho que tem quem gosta. Lara, coloca aí, amor, o pincel em cima da bandeja. Aqui vai jogar. Aí, eu vou secar novamente. Com o secador. Mas, dessa vez, eu vou dar pausa. Porque eu tenho que secar melhor do que da outra vez. Vou só mesmo dar pausa. Né, Lara? É. A gente volta já. E vamos rapidinho. Rapidez. Pronto. Pronto. Já secou. Aqui, ó. Aí, aqui no meu, eu vou pegar a tinta PVA preta. E vou fazer o corpinho da borboletinha. Vai ficar igualzinho, né, mamãe? Não sei, Lara. Vai ficar igualzinho, não. Porque eu não sou nem um artista, não. Eu sou. Tu é? Eu sou. Gente, se inscreve aí no canal da Lara. Né, Lara? É, porque, às vezes, quando eu gravo sozinha, Eu faço alguns artesãos. Artesanato. Ela só diz artesã. Ela pinta, tá, gente? Às vezes, ela faz. Ela não pinta, eu pinto. Desenha uma galinha cor mais linda. Aprendeu, olhando eu fazer. Ela faz a galinha linda. Não, não olhar a mãe fazer, não. Porque tem um porta-retrato Que puxa sacola. Puxa saco, mulher. É, puxa saco. Aí, aí, ó. Aí, eu consegui fazer. Olha. Puxa saco que eu fiz. Ela olhou lá. Que é um... Aí, a mãe pensou que foi lá. Você que tinha fazido. A minha irmã. Tinha feito, amor. É. Aí, eu falei. Foi a minha irmã. A mãe ficou passada. Não foi a minha mãe? Foi. A mãe ficou passada. Porque ela tá desenhando super bem. Uma galinha assim, ó. Eu sei fazer a galinha até aquelas patinhas que a gente anda. Olha só. Deixa eu ver, mamãe. Tá lindo. Só pra fazer alguns detalhes aqui na asinha. Tem que deixar uma bandinha de fora. Tem que fazer uns quatro. Fazer uma linha em tipo um balão. É, gente. A gente não pode mais jogar as coisas fora. É. Tem que reutilizar. É. Não pode jogar nada fora. Nada. Nada. Não é que a gente faz uma coisa. Se você quiser jogar alguma coisa fora, só vem aqui e trazer pra gente fazer alguma coisa nova. É, né, Laura? É. Aí a gente entrega. Aí a mãe fazer um artesão, alguém quer. É, porque a mamãe faz sempre tem quem queira, né, Laura? É. E todo mundo quer. Ai, quero isso. Ai, quero isso. Ai, quero isso. Não, mãe. Não é. Só pra gastar o dinheirinho. E ganhar um dinheirinho. Pra sedar, Laura. Pra rica. Eu faço, no meu canal, eu faço a edar. Comer. As coisas que eu faço lá. Né, Laura? Aí eles dão o dinheirinho e eles ficam bem riquinhos. Aí quando eles dão, a gente compra, a gente fica... Morre com esses pobres. Dá, mamãe? Mamãe dá pras colegas, as coisas de artesão que eu faço no meu canal. Eu faço é dar pras minhas vizinhas. É. E hoje todo mundo tá até um caladinho. É, hoje tá um silêncio. Porque sempre que eu tô gravando, eu tô... É, a minha vizinha ali, a minha amiga, a Laura Cássica, fala... Olha, eu fiz aqui a borboletinha. Mamãe, só falta fazer alguma coisa. Um negócio grande e aí fazer alguma... Ou uma bolinha. Vou fazer ela toda de bolinha. É só uma besteirinha pra não jogar fora o brilho tão lindo. Besteirinha? Uhum. Eu amo a besteira. Ficou assim, a borboleta. Vamos pegar o branco e fazer umas bolinhas nela, né? Vê. Mãe, eu posso uma... É... Eu posso... Eu acho que vai ficar grande com essa. Eu quero ver, te ver. Não. Tá muito linda. Arrasou, mãe. Obrigada. Obrigada. Vou pingar a bolinha nela pra ela ficar de bolinha. Uma borboleta de bolinha. E você faz bem colorida também, porque eu quis fazer nessas cores. É, capricha. Ó, capricha. Não é, mãe, nas coisas? Tu acha, amor? Acho. Que é muito linda. Minha borboleta vai ser cheia de florzinha. Quando eu abusar, eu posso vir aqui e passar removedor de esmalte ou... É... Solvente. Achei que tá aqui na câmera, minha blusa. E, ó. Nem mais, Júnior. Triste que o Brasil veio embora, né, Lara? Só vai aparecer o jogo do Brasil um dia que eu faço nove anos. É, quando a Lara tem cinco. Só vai ter jogo agora, da Copa de novo, quando a Lara tiver nove. Como é o meu aniversário, seis anos, na Disney. Oba! A Lara tá sonhando com isso. Também com a placa de um milhão. Espero que seja, se torne realidade. É onde o Lucas Neto vai. Hoje o tempo tá frio aqui, né, em Fortaleza, tá chovendo. Agora parou, mas tava chovendo. Desde ontem, passou a noite todinha chovendo. E fica um clima gostoso. Que sol, né, Larinha? É. Gente, eu trouxe a tinta lilás pra pintar o outro também. Vai ficar lilás também. Meio pintar de rosa. Olha, gente. E ficou assim a nossa borboletinha. No vídeo de perfume. Você pode usar esse lado também, que ela vai ficar toda lilás. Mas eu vou usar esse lado aqui, ó. E vamos colocar aqui uma rosa no nosso jarrinho. Borboleta. Vai ficar assim. Olha, Larinha. Ficou lindo? Ficou. E fica assim o nosso jarrinho pra gente decorar a nossa prateleira aí da meninada, da menininha. E vamos pintar o outro também, tá bom? Eles vão pintar de lilás, eles vão fazer olhinhos. Se vocês gostaram, se vocês gostaram, deixa seu like e se inscreve no canal, tá bom? Eu sei que o vídeo vai ficar muito longo. É, esse vídeo vai ficar longo. É. Aí a gente vai só tirar aqui essa boca da garrafa. Boca. Do jarro. Esse aqui é um brilho de creme da hidratante, da Natura. O da Avon. Ele já tem... Não, esse não é da Avon não, é da Natura. Ele já tem o formato já de jarrinho. Só tirou, ó. Ah, vou botar aqui. Tirou, ficou o jarro. Laram-me daí o pincel. E vamos pintar ele de lilás. Só que nesse aqui, acho que vou fazer... Não sei, acho que vou fazer uns olhinhos pra ele ficar de vestido. Vamos pintar o jarrinho. Pra ficar bem firme a tinta, são três mãos de tinta. Você espera secar meia hora, por aí, cada mão. Só que aqui eu tô secando no secador pra ser rápido. Porque eu não fiz um potinho já pronto pra trazer. Eu tô fazendo aqui, na hora. E a Lara tá aí. A Lara tá com sono. A Lara tá com sono, viu, gente? Dia de chuva. Dia de chuva só dá vontade de ficar deitada o dia todinho, né, Lara? Eu tava fazendo aqui o sono. Ai, o que é? Nossa, minha mãe, foi rápida. Foi? Parece um flash. E a gente vai fazer isso no potinho todinho, três vezes. Vai ficar bem seguro. Olha só. Ele ficou lilásinho. Aí eu vou secar no secador pra ser rápida. Eu sou tiradora de cola do dedo da mamãe. Eu vou dar pausa aqui no vídeo pra eu me secar por causa do barulho. Vocês já viram como é. E volto já. Gente, é só assim. Pelo secador aí, ó. Eu seca rapidinho e faço três mãos de tinta. Três mãos de tinta. Pra ficar bem seguro. Tinta é baratinha. É três reais essa tinta. Eu vou fazer nesse daqui. Lara, tu vai balançar aí. Eu vou fazer nesse daqui. Dois olhinhos. Ficou perfeita a borbolete da mãe. Minha tinta preta tá no fim. Mas dá aqui do potinho. Dá. Eu vou fazer dois olhinhos aqui de vestido. Na frente do nosso jarro. Pois quase tudo tem olhinho nas coisas. Assim, né? Que a gente está procurando na internet. É cheio de potinhos com olhinhos. Não me pergunte de olhinhos de que que é. Que eu não sei, tá, gente? Mas tem um nome. Parece um emotio. Um emotio. Um emotio. Vou tentar fazer um círculo aqui. Mas vocês... Mãe. Risquem de lá. O que tu acha a mãe fazer isso daqui? Um emotio lilás. É, pode ser. Aí faz um sorrisinho. Faz o óculos. Não é, mãe? Tentem fazer. Nada mais se desperdiça. Às vezes você tem aí na sua casal umas coisas assim. Um pote. Aí vai jogar fora e às vezes lá no quarto da galera, das meninas. Não tem nada assim porque é tudo muito calçado. Aí é de madeira. Aí você pode fazer alguma coisa assim. Pronto, fiz dois olhinhos. Olha a tinta lilás. Vou fazer aqui um narizinho. Bem miudinho. E vou fazer... Uma boquinha. Que a Lara tanto mexe, hein, Lara? Já tô mexendo algodão. Tá macio. Parece um travesseirinho. Tô fazendo uma boquinha, tá, gente? Você pode até colar aqui um adesivo. E um indivíduo? Quem é que vai ganhar brinquedo? Um adesivo preto. É, olha. Aquelas fitas de... Encapar fio de energia. Você corta o círculozinho, a boquinha. Coloca aqui. Eu mostro já pra vocês. Quando a gente termina, fica bem bonitinho. É uma carinha... De um bichinho aí. Que criança gosta dessas coisas? Mamãe, o que você tá fazendo? Vou fazer aqui o sorrisinho. É uma imócrita? Tá, tá como se fosse, mas não é. É uma carinha só. Uma carinha... Mamãe, já sei, dá pra gente botar os pincéis de blush. Dá, mas a gente vai colocar aqui o teu, ó. Uma carinha assim. Tinha feito o nariz aqui, mas ficou muito pequeno. Só um vezinho de cabeça pra baixo aqui o nariz. Vamos colocar oelhinhos nessa boquinha. É, gente. Depois que eu terminar, a gente vai dar pausa e o secador vai secar. Não é, mamãe? É, faz de conta que o copinho tá rindo aí. É, faz de conta. E vamos colocar... Mas aí fica a critério. Faz os dentinhos, mãe. Faz os dentinhos. Não, faz os dentinhos não. É, os monstrinhos. Tem uns, gente, que é monstrinhos. Você faz os dentinhos. Quem é múltiplo. Mas aí eu que não vai ter. Tem água. Ó. É só um copinho de vestido, um jarrinho de vestido, mas não quer dizer que vocês vão fazer assim, não. Pode secar a borboleta? Acho que sim. Você não pode estar pegando nos cantos... Não secou. Pega só no lilacinho. Você quer um jarrinho de vestido, tá, gente? Ah, secou. Tá parecendo até um fantasminha. Não é, Lara? É. Tá parecendo até um fantasminha. Mamãe, já secou o boletinho. Mas aí a boca vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu tô dando só aqui uma dica. Ó, o potinho era um hidratante. Ficou assim. Coisa nova! Virou uma coisa nova. Tá vendo como não pode jogar as coisas do lixo. Vou botar outra bolinha aqui em cima. Igual esse latinho do Brasil. Ó. Fica assim. A gente vai pegar flores. Tem umas flores aqui, as flores. Espera aí, deixa eu ver se dá no fundo. Porque aí eu tenho que drobar aqui os arames. Só tenho que drobar aqui esses arames um pouquinho. Pra ficar bem da altura do potinho. Vai, coloca. Com as mãos. Cuidado que tá secando. E vamos colocar assim. Eu não sei, gente. Foi a carinha que eu fiz. Mas vocês podem fazer outras carinhas, tá? Lara, deixa eu... Deixa eu... Lara tá balançando ali. Deixa eu pegar aqui. Uma bandeja pra levantar aqui pra galerinha ver. Me dá essa bandeja. Deixa eu pegar essas coisas. Deixa eu pegar essas coisas. Deixa eu pegar pra balançar a mesa. Vou usar aqui essa bandeja, tá? Pra mostrar pra vocês. Pega a borboletinha aí, Lara. Ai, tá aqui o dedo no olho do... Vira pra lá, borboletinha. E vai... Emposta no jarrinho, Lara. Olha só. Como ficou. Fica assim, nosso jarrinho. O jarrinho feliz. E tem que tomar cuidado. E nossa borboletinha. Olha só, a borboletinha de perto. É só seguir mesmo o risco. Pode até fazer colorida também, assim. De outras cores. E aqui o nosso jarrinho feliz. Essas flores tem que ficar mais assim. Fica até parecendo o cabelinho dele. Nosso jarrinho feliz. E aí, gente. Vocês gostaram da ideia? Gostaram. Se vocês gostaram. Então, deixa muito like. Deixa seu like. E se inscreve no canal. E aperta no sininho. Deixa aí nos comentários. E faz aí mais a tua filha. Pode se for com um menino. Que menino adora esses corredir. Se for um menino, faz um carro. Um monstro. E tem uns monstros em currinho. Assim também. Que é muito legal também. E... Tchau. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Clica no gostei. Aperta no sininho. Tchau. Então, deixa o like aí pra mim. Deixa o like aí pra mim. Tchau. Tchau. Tchau.